Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal onde eu contei mais um vídeo com o que está rolando na internet pra você. E parece que chegou ao fim a treta entre Felipe Neto e Felipe Castanhari. Felipe Neto fez uma publicação no Twitter sobre isso e disse o seguinte Queria registrar para o Brasil que eu e o Felipe Castanhari fizemos as pazes de vez depois de quase oito anos com direito a muito desabafo e conversa E eu quero ver esses canais de fofoca de youtuber noticiando porque não é só de treta que vive a internet Só pra constar, o maior motivo de termos feito as pazes foi pela identificação anti-Bolsonaro que temos e a vontade de nos posicionarmos por um Brasil sem autoritarismo E vocês achando que política só separa as pessoas Castanhari também comentou o fim de uma era Mas parece que Felipe Neto não fez as pazes com o Zelune Segundo ele, nos comentários dessa publicação, ele disse o seguinte Adoraria saber o que está acontecendo, mas sou bloqueado Logo em seguida, ele revelou que é bloqueado sim pelo Felipe Neto Mas parece que mesmo fazendo as pazes com uns, tem outros influenciadores que detestam Felipe Nat Voza fez essa publicação no Instagram Felipe Neto fazendo vídeos de política pra crianças de 5 ou 6 anos E ainda dizendo, se você tiver 6 anos, você precisa aprender isso Usando artifícios manipuladores Não é possível, sinceramente Onde esse mundo vai parar? Pais, seus filhos têm que brincar ou ver desenho, pelo amor de Deus Um marmanjo de cabelo pintado só podia falar com crianças se fosse cantar musiquinha Fazer brincadeira ou apresentar um novo desenho Felipe repostou isso lá no Twitter e ainda disse Quando a pessoa não sabe o que vocês têm 6 anos É uma piada interna do canal E acha que eu estou falando de política pra kids Risos E o perfil oficial do Hugo Gloss recebeu muitas críticas O motivo? Uma publicação feita sobre Demi Lovato Na nota, falavam sobre um gesto que ela fez para os paparazzi Que registravam ela saindo da academia O final da nota diz o seguinte Será que não vão deixá-la em paz? Confira o registro que deixou a diva chateada e com razão Clicando no link na minha bio ou no destaque news dos stories Nos comentários, muita gente chamando de irônico Será que não vão deixá-la em paz? Disse o Hugo Gloss que noticia cada passo que ela dá Ué, não entendi Você diz pra deixar ela em paz e divulga essa notícia com fotos e tudo? Isso não é meio ilógico? Hashtag hipocrisia Achei super irônico da sua parte postar isso e dizer Será que não vão deixá-la em paz? E você? Comece por você a deixá-la em paz Eu nem sabia dessas fotos e sei que muita gente também não sabia E agora sabe porque você postou E aí, curtiu as novidades? Não esqueça de clicar em gostei Isso é super importante pro canal Compartilhe com seus amigos Assim todo mundo fica sabendo das novidades da internet E aí, curtiu as novidades da internet E aí, curtiu as novidades da internet Obrigado.